de tudo que está acontecendo aqui, beleza? Vamos começar aqui falando então sobre esse portal português que fala um pouco sobre o Benfica e tudo mais, algumas informações e o mais importante, né? O Cruzeiro tem interesse no Cabral e aí o link aqui para o canal dele no YouTube. Valeu demais então para o Miguel Pereira, né? Do canal 5 Minutos Benfica, que trouxe essa informação e fala aqui um pouco mais nesse vídeo de que o Cruzeiro é um dos interessados. Estou passando um período aqui na Hungria, tá gente? Então por isso que estão esses anúncios aqui meio estranhos. Mas enfim, fala aqui um pouco nesse portal que o atacante que foi comprado a peso de ouro basicamente pelo Benfica estaria na mira do Cruzeiro e isso não é de hoje. No início desse ano já teve essa especulação. No meio do ano também. E isso porque ele foi comprado por 20 milhões de euros, né? Que eu até falei aqui para vocês. Eu acho que o Cruzeiro, beleza. Vai fazer alguns investimentos altos para o ano que vem. Mas assim, 10, 12, 13 milhões de euros em cada peça já está ótimo. Acho que 20 é um pouco fora da realidade. Ainda mais que o euro está muito, muito, muito alto. Então, eu acho que 123 milhões de reais no Arthur Cabral é um pouco exagerado. E olha que ano passado nem foi números pífios. Não, não. 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Nos últimos 6 anos, acho que só o Edu pelo Cruzeiro de centroavante teve números maiores do que isso. Mas ainda assim, alguns portais colocam ele, né? Por exemplo, o Sofascore e o Ogol com valor de 13 milhões de euros. O que seria equivalente hoje a 65, 70 milhões de reais. Quem sabe se for um preço disso? Tudo bem. Talvez, por exemplo, 10 milhões fixos, mais bônus. E o Benfica mantendo uns 15%, 20% de uma venda futura. Eu acho que faria sentido. Na minha opinião, poderia ser uma boa porque é uma característica que eu acho que o Cruzeiro precisa. Que é um centroavante de área. O Caio Jorge faz um papel que, na minha opinião, até vai mais com o estilo de jogo do Diniz. Se você for observar os atacantes que foram bem com ele na época, por exemplo, de Fluminense na primeira passagem. Foi o João Pedro, né? João Paulo, o que hoje joga lá no Brighton. Jogador que movimenta bastante. O Caio Jorge tem mais essa característica do que o Arthur Gomes. No Fluminense, o Cano não é um centroavante de 1,86m. Tem 1,79m. Faz muito bem essa função também de se movimentar. Além do Cano, tem também o John Kennedy que também tem essa característica. Então, vai ter que ver qual vai ser o que o Fernando Diniz vai querer. Na minha opinião, se fosse para comparar, por exemplo, o Arthur Cabral ou o Gabigol, eu acho que o Gabigol tem mais características do que o Fernando Diniz gosta do que o Arthur Cabral. E se fosse para escolher um dos dois, eu prefiro o Gabigol, tá? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não vou falar do Gabigol aqui nesse vídeo. Já falei de várias outras vezes aqui para vocês. Mas está aqui o desempenho dele nessa atual temporada que acabou de começar, né? Seis partidas. De nove, ele participou de seis. E do ano passado também está aqui, né? 28 jogos, 13 como titular na Liga e apenas seis gols marcados. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários se valeria a pena ou não, né? Uma investida de 60, 65 milhões de reais. Antes disso, eu quero destacar aqui para vocês os próximos jogos do Cruzeiro. Já fiz aqui minhas apostas para o Cruzeiro vencer. Vamos lá, o Cruzeiro vencendo, então. Tem essa equipe aqui do Lanús e o jogo da ida e da volta. Se eu não tiver enganado, foi esse bilhete aqui que eu fiz. Não, esse aqui é de alguns outros jogos que vai ter nesse meio de semana, mas para você vir aqui apostar na esportiva é bem simples. Já viu que eu fiz várias apostas aqui para essa semana. Vem aqui em clubes internacionais, taça sul-americana. Está aqui, ó. Cruzeiro vencendo o Lanús em casa, pagando 1,68. Então, vou colocar aqui 100 reais e o Cruzeiro vencer, voltaria 168 reais. Excelente cotação. Tem também a alta semifinal do Racing Corinthians nesse meio de semana. Vale essa possibilidade de jogos também aqui dentro da esportiva que você pode começar a apostar. Lembrando, né? Depósito mínimo a partir de 1 real, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição, que eu sempre deixo aqui para vocês. Se está assistindo aqui o vídeo, está aqui na descrição, logo abaixo. A partir de 1 real, 100% de bônus aqui na esportiva, seja nesses jogos do Cruzeiro ou em qualquer outro tipo de jogo que está aqui embaixo para vocês. Beleza? Então, bora falar aqui sobre essa outra... Não é só o Everton Ribeiro, o Cruzeiro tem lista de antigos alvos que estão no Bahia, né? Então, ele fala aqui nessa matéria sobre o Everton Ribeiro, que foi um nome, né, do Cruzeiro especulado no início desse ano, antes dele assinar com o Bahia. No início do ano passado, né? É uma situação bem complicada, porque primeiro ano de volta à Série A e tudo mais, mas vale lembrar que ele foi especulado também em 2024 e vive uma fase muito boa, né? 49 jogos, 11 gols e 5 assistências, apesar dos 33 anos, vai completar 34 no ano que vem, vive uma fase muito boa. Aceitaria ele para o ano que vem? Com certeza, acho que ele jogando de meio ofensivo, caindo o Matheus Pereira mais pelo lado direito, seria uma dupla sensacional, mas não acho... Estou vendo que é o Everton. Não acho, por exemplo, que o Everton Ribeiro seria uma alternativa... 35 anos, né? Seria uma alternativa, assim, viável, porque será que o Bahia teria interesse em liberá-lo? Não acho que seja tão fácil assim. E ele saiu, né? Do Flamengo do ano passado, chegando esse ano, 6 gols e 9 assistências, marcou também aqui no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então, essa questão aí do Bahia ter interesse em liberá-lo ou não, eu acho que complica um pouco. Lembrando, o contrato dele vai até o final do ano que vem, então quando terminar o seu vínculo ele já vai estar com 36 anos, e aí não sei se o Cruzeiro teria o maior interesse do mundo em voltar, a não ser que seja, sei lá, para repatriar o jogador ou algo nesse sentido. Vá lembrar que o Pedro Lourenço gosta bastante dele, porque foi ele que trouxe, né, o Everton Ribeiro para o Cruzeiro em 2013, foi muito importante, até ser vendido para o Auali dos Emirados por 15 milhões de euros em 2015. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, você acha que seria interessante essa volta, não seria? Estou curioso para ouvir sua opinião aqui embaixo, para ser uma opção de meia, e o Matheus Pereira, né, podia jogar tranquilamente com ele, seria um baita problema, né, para o Fernando Diniz ter dois jogadores assim, tão bons, tecnicamente. Outro aqui que eu tinha mostrado é o Everaldo, jogador que seria uma opção para centroavante, até matéria aqui do Globo Esporte fala sobre isso, né, de que, por exemplo, o Gilberto já teve uma ótima passagem no Bahia, voltou para o futebol brasileiro e para o Cruzeiro, e não teve uma passagem tão boa assim, né. O Everaldo foi muito criticado pela torcida do Bahia, não acho que seria um alvo interessante para o Cruzeiro não, tá, porque eu acho que o Dineno, por exemplo, é uma opção boa, o Caio Jorge também é bem jovem, se for para chegar a um centroavante, que chegue um que seja para ser titular absoluto. contrato só até o final do ano que vem, 11 gols na atual temporada, tem conseguido, né, se reerguer nessa reta final de Brasileirão, onde tem 8 gols, e ano passado havia marcado 20 gols também em 60 jogos, né, então ele ficou 40 jogos sem marcar, que é muita coisa para um centroavante, né, apesar de 20 gols sem muita coisa, mas em 60 partidas, não é um desempenho assim sensacional, ainda mais se você for considerar, né, que tem muitos gols no estadual e tudo mais, início de fase de Copa do Nordeste, o que sem dúvidas acaba inflando, né, os números, ó, no Brasileirão mesmo, 9 gols, e na Copa do Brasil 2, então 12, 13 gols importantes durante uma temporada é pouca coisa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, se você concorda ou não, isso para a atual situação do Cruzeiro financeiramente, né, porque se fosse no ano passado, aceitaria com um real. Bora falar então sobre essa história envolvendo o Keno, que está aqui, ó, a informação de que o Cruzeiro teria interesse nele para o ano que vem, não é uma história nova, igual falei no início do vídeo, tanto na gestão do Ronaldo quanto agora do Pedro Lourenço, teve essa especulação, ainda mais sendo um jogador que foi contratado pelo Alexandre Matos no Palmeiras e trabalhou no ano passado com a equipe do Fluminense e com o técnico Fernando Diniz, né. Então assim, ele jogou como titular nos últimos dois jogos do Fluminense contra o Atlético e contra o Cruzeiro, o último jogo dele inclusive, porém vinha de uma sequência sendo muito mais reserva nessa temporada, né. Não é à toa que, por exemplo, no Brasileirão só 19 partidas e um gol marcado. No Fluminense no ano passado foi uma situação parecida também, né. Jogava o Keno e o John Arias pelas pontas e aí, no início do ano ele era bem mais reserva, no final acabou sendo uma peça importante, principalmente na Libertadores. Você vê aqui, por exemplo, o Keno na Libertadores, jogou a final contra o Boca Juniors e tal, então é um cara que tem uma confiança muito grande no técnico Fernando Diniz e já era de se esperar, né. Ele tá aqui, ó, final dele com uma assistência, foi bem também nas quartas contra o Olimpia, podendo jogar de ponta esquerda e ponta direita, que seria uma das carências, né, do Cruzeiro no atual elenco. É claro, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, posição que o Cruzeiro, ok, tem algumas alternativas, mas não é um grande problema não colocar o Keno ali pelo lado direito, né. Então, assim, a grande questão que eu ficaria com o pé atrás é o seguinte, ele já tem 35 anos de idade, né. Eu acho que se fosse, por exemplo, jogador que estivesse livre, a janela já estivesse fechada, só podia contratar jogadores que estariam, né, nesse período e o Cruzeiro, sei lá, vendeu um Arthur Gomes, machucou um Gabriel Verón, igual foi, beleza, chegando de graça, o mercado fechado, beleza. Mas agora o Cruzeiro tendo um valor muito alto para investir no ano que vem, aí eu já ficaria com o pé atrás, né, porque poderia ir atrás de opções melhores, a não ser que seja o último caso, né. Ah, ou o Cruzeiro contrata o Keno ou vai ficar com só um reserva, por exemplo, na ponta direita ou na ponta esquerda, beleza. Mas caso contrário, eu já acho que, né, 35 anos, vai fazer 36 no ano que vem, eu acho que é uma idade bem avançada, ainda mais com ponta, né, ponta esquerda, ponta direita, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, 32 jogos na atual temporada, 4 gols e 12 assistências, ano passado bem melhor, né, com 5 gols e 13 passes, lembrando também que ele jogou no Atlético mesmo durante 3 anos até ir para o Fluminense, onde o Fluminense pagou ali na casa de 6 milhões de reais, e o Atlético tinha comprado por uma na casa de 12 milhões quando ele saiu lá dos Emirados Árabes, deixa a sua opinião aqui embaixo. E outra aqui também que eu trouxe para vocês ontem, e alguns de vocês gostaram, né, dessa possibilidade, é o Gilberto, lateral direito então, que jogou junto com o Fernando Diniz no Fluminense naquela época ali de 2019, 2020 e tudo mais, que foi o melhor momento da sua carreira, naquela época ele foi vendido para o Benfica por 18 milhões de reais, justamente pela boa fase que ele estava no Fluminense, no Benfica jogou algumas partidas, foi titular e tudo mais, ó, se você for ver, são aí pelo Benfica um pouco mais de 105 partidas, marcou 8 gols e 7 assistências, não foi um desempenho ruim, mas no Bahia, desde quando ele chegou no ano passado, tem sido mais reserva do que titular. Lembrando que o Bahia pagou para comprar os direitos econômicos dele junto ao Benfica, algo na casa de 13 milhões de reais, então se o Cruzeiro quisesse, eu acho que teria que ter uma pequena compensação, quem sabe 8, 7 milhões, porque o Bahia também já tem dois jogadores para essa posição, então tem o Arias, lateral colombiano, tem o Cicinho também que tem jogado até com mais frequência e a terceira opção é o Gilberto, certamente com um salário alto e o contrato longo até o final de 2026, eu sinceramente acho uma baita opção para ser um reserva imediato do William, até porque ano que vem acreditei que o William vai ser convocado mais vezes, o Matheus Pereira também, então é bom ter um reserva à altura, e eu acho que o Gilberto aqui poderia ser uma baita opção, muito boas passagens, tanto aí nessa última com o Fluminense, com o técnico o Fernando Diniz, então acho que faz um pouco de sentido, você concorda comigo, discorda, pode deixar sua opinião aqui embaixo, só para você ter ideia o quão que ele tem sido reserva no Bahia, o último jogo dele foi no duelo contra o Fluminense em agosto, não é porque ele está lesionado nem nada, até foi relacionado para um jogo aqui contra o Flamengo em casa, no mês de outubro, é porque realmente não é uma opção, e o último que ele jogou como titular foi aqui no duelo contra o Atlético Pranaense, ainda em julho, pode deixar sua opinião aqui embaixo, vou deixar também outras sugestões de vídeos aparecendo para vocês, e o link da esportiva está aqui embaixo, e o link da esportiva